Então, antes disso, um dos concílios regionais mandou um protesto, um gravamen, e, de certa forma, colocou o professor Francisco Gomaras pela parede. Porque, se ele queria falar, ele não podia falar com desconfianças ou suspeitos, ele devia ter provas, ele não tinha provas naquele momento. Porque, realmente, Armínio estava-se muito cauteloso, estava-se protegendo em todo canto. Então, ele não podia dar provas. Então, quando curadores perguntaram como está a situação, ele devia dizer que não tem problemas nos pontos principais naquele momento. Mas, ele ficou, realmente, suspeitando Armínio. E, provavelmente, eu acho que, por causa das coisas que ele não diz, em vez das coisas que ele diz, ele podia apresentar a doutrina da predestinação e de outros pontos da doutrina de uma maneira que você ia pensar, rapaz, é um problema. Eu mesmo, quando eu li, por exemplo, a remonstrância, que não foi feita por Armínio, mas pelos seguidores de Armínio, mas, quando eu li a remonstrância pela primeira vez, eu me perguntei, é um problema. Só um ponto, então, eu realmente pensei, ah, isso é tão estranho. Quando ele fala sobre a graça, que esta graça foi a causa do início, desenvolvimento e a conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Todavia, quanto ao modo operante desta graça, não é irresistível. Isso, então, essas palavras, não é irresistível? Então, eu fiquei muito pensando, então, sobre isso. Atrás dessa pequena frase, está toda a doutrina de livre-arbítrio e que o homem é capaz, realmente, de crer ou rejeitar, então, e baseado nessas posições do homem, Deus vai, na sua presciência, escolher ou rejeitar, então, as pessoas que vivem. Mas, eu só estou usando isso neste momento para dizer, quase 90% soa como doutrina reformada e, então, tem uma coisinha que, atrás disso, tem completamente outra visão. E isso aconteceu, acho que, também, com Hermínio. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri